VLADER NICK Meu! 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 Humü... raceses Chocolate Puppies! Meu! 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 É o meu chocolate! Hum! Hum! Ah! Eu tenho uma ideia melhor! Vamos torná-lo o desafio Puppet! Isso! Vamos lá! Puppet! 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 Uau! Barbaleta pop! Yeeey! Oh! Tão relaxado! Nossa! Borboletas! Três, dois, um, vá! Uau! É um Puppet cachorro! Yeeey! Legal! Minha vez! Uau! Meu novo animal de estimação! Próxima rodada! É pra você e pra você! Eu sou o primeiro! Oh! Uau! 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 Eu tenho um quebra cabeça maior! Uau! Tcharam! Preparar, apontar, vai! Uau! É o rato Mickey! Tcharam! Ups! Um, dois, três! Uau! É uma uva pop-it! Uau! Oh, sim! Próxima rodada! Não! Abra! Among Us! Among Us também! Legal! Oh! Vamos, Nick! Três, dois, um, vá! Uau! É um unicorn pop-it! Vamos estourar! Legal! Ixi! Ahn? O quê? Não, não, não! Ok! Ufa! Próxima rodada! Sorvete! Sorvete, sim! Hum, gostoso! Hum, próxima rodada! Uau! Uau! É um cupcake pop-it! Impressionante! Uau! É um cupcake de verdade! Delicioso! Vamos abrir! Isso! Oh, é o Baby Cris! Preparar, apontar, vai! Uau! Uau! Onde está o chocolate? Não sei! Vamos perguntar à mamãe! Vamos! Uau! Mamãe, podemos fazer um jogo de pop-it chocolate? Sim, é claro! Delicioso! Oh, muito bom! Vocês fizeram um trabalho muito bom! Coloque na geladeira! Bom trabalho! Uhul! Ok! Um está pronto! E o segundo! Uau! Delicioso! Vlad! É o meu carro novo! Black! Ah! Você nunca gosta de nada! Oh! Ah! Uau! Uau! Legal! Olha isso! Uau! Uau! Eu sou o Homem-Aranha! Jufu! Jufu! Oh, sim! Oh! Eu sou o Homem-Aranha! Ah! 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 Eu sou o Capitão América! Eu vou salvar o mundo! É minha vez! A missão está completa! Oi, super-herói! Olha como eu aprimorei seu carro! O que você estava fazendo com o meu carro? Parece legal, certo? O que é isso? O que? Eu sou um Homem-Aranha? O que é isso? Parece bom! Que bom! Não! Vai rápido! Vlad! Ufa! Lá, 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 lá! Lá, 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 lá! Vamos! Tem adesivos pra meninas? Ah, me deixa verificar! Ufa! Obrigada, Vlad! Uhul! Isso! Parece bom! O quê? Ei! É o meu carro! O que eles estavam fazendo com o meu carro? Uau! Sim! Uau! Sou Batman! Vamos sentar! Não, 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 não! Vamos lá! Ok! Você tá pronto pra se divertir? Ah, sim! Sim! Ah! Mamãe, mamãe! Vamos enganar a mamãe! Bom dia! Bom dia! Lá, 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 lá! Lá, 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 lá! Ahn? É o meu banheiro! É o meu banheiro! Você tá me copiando? Você está me copiando? É o meu donut! É o meu donut! Ahn? Café pra mim! Café pra mim! Ahn? 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 Oh, tanto trabalho! Ahn? Você não tem emprego! Você tá jogando! Você está jogando! Não! Eu tô trabalhando! Não! Estou trabalhando! Ahn? Ahn? Você tá me copiando? Você está me copiando? Ahn? 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 Ufa! Não me copi! Uh! Ahn? Ahn? Yummy! Quê? Eu sou mamãe! Eu sou mamãe! Eu sou mamãe! Eu sou mamãe! É o meu bebê! É o meu bebê! Ahn? 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 Não! É meu! Ahn? Ahn? O que você tá fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? São os meus coquetéis! São meus coquetéis! Ahn? Ahn? Para de me copiar! Para de me copiar! Me passa seu telefone! Me passa seu celular! Ahn? Ahn? Bleh! Bleh! Uh! Finalmente! Eu tô saindo! Ahn? Hum? É o meu carro! É meu carro! Ahn? 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 Corre! Dia movimentado! Dia mais movimentado! Atchim! 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 O quê? Miau! Ahn? Você está nos copiando? Miau! 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 Ei, Cris! É meu quarto! Ok! Vamo! Vamo! Essa é a minha cama, vá para o seu quarto É o meu quarto, vá para o seu quarto Vamos lá Christian precisa do seu quarto Sério? Por quê? Ele está brincando com os meus brinquedos Ok, vamos lá Chris! Uau! Chris, este será o seu quarto Tudo para você Mamãe, precisamos de mais coisas Sim, eu sei, vamos encomendar Olá, precisamos de cama para teleiras, brinquedos Sim, obrigada Boa noite, Christian Não! A direita A esquerda Pai Vlad, vamos ver sua altura Ah, esse é um tigre Este é um leão Essa é uma girafa Este é um crocodilo Toca aqui Ah! Surpresa! Ah! Ah! Chris quer carros novos Ah! Bip, bip 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 Meninos! Brinquedos! Vamos! Azul e azul! Isso é amarelo! Isso é vermelho! E azul! Vlad, é o quarto do Chris! Venha para o seu quarto! Eu gosto desse quarto! Chris, traga bolas novas! Ah, ok! Obrigada! Ai, meus filhos! Meninos, podem me ajudar? Vamos, vamos! Podem me ajudar! Oi? Ups! Oh! Hum, gostoso! Obrigada, meus queridos! Mickey, você pode me ajudar com o Chris? Precisamos alimentá-lo, ler livros, brincar, pintar, jogar futebol e dormir! Oh, ok, mamãe! É um leão, é um macaco, é um elefante! Ler livros? Ok! Sim, 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 papai! Cris, vamos jogar! Uhul! Citando! Oh! Din, 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 din! Oh, tenho uma ideia! Agora você está pronto! Oh, gatinho! Devita-se! Ok! Vamos pintar! Você quer pintar? Ok, vamos! Basta escolher o seu carro! Que carro você quer? Ok! Cris, veja! Cris, veja! É meu estilo! A pintura está feita! Ei, Cris! Aia! Senti minha falta! Jogar futebol! Ok! Meninos, hora do almoço! Venham pra mim! Vamos, vamos, vamos! Hora do almoço! Toma o seu lugar! É pra você, Nick! E pra você, Cris! Bom apetite! Alimentar, Cristian? Ok! Oh, meu querido! Obrigada! Boa noite, Cristian! Vá dormir? Ok! Mamãe, eu consegui! Obrigada! Você é um irmão tão bom! Sim! Vamos, Nick! Vamos! Olá! Uma pizza, por favor! Ok! Gostoso! O quê? Ai, é hora da pizza! Oh! Oh! Mamãe pediu pizza! Precisamos parar aqui, agora! Ah! 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 O que aconteceu com a minha pizza? Hahaha! Ei! Quem comeu a minha pizza? Me dêem uma nova! Ai! 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 Hum! Gostoso! Me dê pizza! Não! Haha! É a minha pizza! Yummy! Ah! Minha pizza! Oh! Haha! Hã? Hã? Ah! Olá, mamãe! Oi, Nick! Como você tá? Eu estou bem! Ah! Tudo bem! Você tem pizza pra nós? O quê? Não! 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 É a minha pizza! Oh! Tchau, mamãe! Toca aqui! Tchau, tchau! 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 Ei, Cris! É a minha pizza! Ah! Eu tenho suco! Ah! Oh! Copo! Hum! Legal! Hã? Ei! Ei! É o meu suco! Desculpe, mamãe! Ei, vizinhos! O quê? O quê? Por que pegaram minha comida? Você precisa comer comida saudável! Sim! Ok! Comida saudável é boa! Legal! Vamos! Hã? Cris! Cris! Isso não é pra bebês! Você precisa de escorrega pra bebê! É pra você! É pra você! É pra você! Não! É minha pizza! É muito grande pra você! Nham! Nham! Como a sua! Yummy! Guitarra? Fun! Você é muito pequeno! Christian, você é pequeno demais pra essa guitarra! É sua vez! Ah! 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 Ei, Cris! São os meus brinquedos! Você é muito pequeno pra esses brinquedos! Ah! Ah! Sim! Não! Vai medir seu tamanho! Ah! Ok! Uau! Legal! Vlad! Ah! Não, não, não! Christian! É pro Vlad! Você precisa de outro brinquedo! Vamos lá! Ok! Ok! Yeah! Yeah! Wow! Wow! Sim! Mamã! Eu estou brincando! Flá! 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 Mamã! Ah, ok. Ok. Legal! Bom, bom! Isso é pra meninos grandes! Não, 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 não. Isso é pra você, Christian. Oh, precisamos crescer juntos. Oh! Oh! Eu preciso crescer também. Não! 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 Não!